Gente, vou apresentar para vocês algo bem legal, que vocês vão gostar muito. Olha gente, vamos colocar aqui ó. Salada. Então o que eu falo para vocês? Sempre coloque coisas bem coloridas para chamar atenção, gente. E aqui a novidade desse prato saboroso, quanto mais vocês comerem, aguçar os olhos, bastante salada. Aí os outros pratos vão ser só complementos. Às vezes vocês nem vão querer de tanta saciedade que vocês já vão estar. Então como que eu faço? Gente, não precisa mudar nada. Tudo que você tem dentro de casa, não precisa comprar nada caro. Ah, isso aí é caro. Não precisa comprar nada caro, gente. É só fazer com as coisas que você tem dentro de casa. Isso aqui você tem dentro de casa. Agora, como você vai fazer esse prato aqui, que todo mundo já conhece, aí o detalhe está aqui. A pegada está aqui. Então o que vocês vão fazer? Olha o que é isso aqui, gente. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui ó. Sabe o que é isso aqui? Molho. Molho de manga. Aí se vocês quiserem, até que essa receita aqui maravilhosa, eu ensino pra vocês, super fácil de fazer, tá? Eu passo pra vocês os ingredientes. Olha aqui, gente. Vocês temperam a salada de vocês com isso aqui, ó. Olha como que fica já divino. Olha a visão que você já vai... Isso que eu tô falando. Aí, olha a apresentação do prato. Já é... Já é um outro prato. Tá vendo, gente? Aí o que que vocês vão fazer? Isso aqui, gente, eu tô ensinando pra vocês uma refeição completa que você vai tá alimentada o dia todo. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, colocar aqui, tá, gente? Um filé de frango grelhado, tá? Botei no azeite, pode ser também na gordura, no óleo de coco. Fritei. Olha aqui, ó. Olha se não é um prato bonito. Super saudável. Aqui, sabe o que que eu fritei com isso aqui, gente? Açafrão. Então, é riquíssimo também. Então, você já pode... Você pode colocar, gente, nos seus temperos, no seu alimento, o açafrão. E pra fazer o efeito mais ainda, combinação perfeita, você usa o açafrão com a pimenta do reino pra temperar seu bife, seu frango, sua salada. Que você vai ver a maravilha que é. E pra completar, gente, a refeição, pra completar a refeição, você vai fazer, olha aqui, ó. Um suco verde, delicioso. Não precisa de açúcar, não precisa de nada. Olha aqui, gente. Aqui tá sua refeição, olha. Aqui, o que que tem, gente? Água de coco, couve, meia maçã e uma fatia de abacaxi. Tá aqui, olha. Perfeito a sua refeição. Então, a massa... E depois, massa, eu poderia acrescentar o que aqui? Uma raiz, uma batata doce com gergelim, um arroz integral. Até mesmo o arroz comum, desde que seja em pequena quantidade. Não precisa fazer aquele monte de arroz com duas, três colheres de arroz. Você está muito bem alimentada. E com massa e a praticidade disso tudo aqui, gente, você pode deixar várias coisas aqui adiantadas na sua geladeira, já cortadas nas vasilhinhas, nas poções certinhas de um almoço. Isso aqui também, rapidinho, você faz essa salada, o bife de frango, de peito de frango, um molho que dá pra três dias conservando na geladeira. Então, olha a praticidade de uma refeição super, muito mais fácil do que é feita diariamente. Bacarrão, não sei o que, paneladas de comida. Então, gente, isso aqui é muito... E eu vou mostrar pra vocês agora algo mais prático ainda. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Então, é super fácil você se alimentar bem. Então, o que eu fiz? Eu pego o suco de couve puríssimo, tá, gente? Eu pego um punhado de couve, coloco meio litro de água, bato e coloco aqui nas forminhas. E quando você for fazer o seu suco, você pega três porções dessa aqui, ó. Super fácil o gelo nessa forma aqui de silicone. Aí você tá, olha, quer ver eu mostrar pra vocês? Ó, olha, tá vendo? É só tirar aqui, ó, três porções e você já tá aí o seu suco pronto pra você fazer o suco. Tá vendo? A maior praticidade. Então, é uma coisa gostosa e super prática de fazer. Você ganha tempo, você chegou cansada, faz um suco verde. Uma delícia, gente, ó. Divino, gente. Entendeu? É sem açúcar, sem nada. É só fruta pura. Entendeu? Eu tenho aquele, o juice que eu falei pra vocês, aquele aparelho. Mas isso aqui também dá pra fazer no liquidificador. Isso aqui mesmo eu bati no liquidificador e coei pra fazer o suco pra botar aqui. Então, tá aqui, gente. Olha, quer uma refeição mais saudável do que essa daqui, ó? Tá completa. Tá bom, gente? Se vocês quiserem, eu vou montando pra vocês os pratos que eu faço. Gente, agora, isso aqui é ritual. A salada crua você tem que ter todos os dias no seu almoço. Bastante salada crua. Faça com os outros frutos, com as outras verduras, folhagem. Então, a verdura, a salada crua, você tem que comer todos os dias. Aí depois, se você quiser, aí depois pode fazer aqui, substituir aqui. Você pode mais botar a batata doce. E ir agregando as coisas. Aí eu vou falando pra vocês o que vocês podem fazer na comida de vocês, na refeição de vocês. Se vocês quiserem mais suco, aqui tem, gente. Eu já falei pra vocês. É três gelinhos de couve. Uma fatia de abacaxi e meia maçã. E também 200 ml de água de coco. E aqui tá. E tem mais outros sucos de outro jeito de fazer. Se vocês quiserem, eu ensino. Sendo que, gente, de manhã é sempre bom vocês fazerem o uso da água morna com limão. É maravilhoso, gente. Se vocês colocarem na dieta de vocês. Água com limão. E se possível, com cinco gotinhas. Vou mostrar pra vocês. Eu mostro tudo pra vocês. De própolis, tá, gente? Se vocês colocarem aqui, ó. Cinco gotinhas. Tô mostrando pra vocês porque eu faço questão de mostrar pra vocês que eu faço uso. Na água de limão. Então, se vocês aguentam botarem cinco gotinhas de própolis pra imunidade, vocês vão ver, gente, a saúde de vocês melhorando a pele, o cabelo, dia após dia. Isso aqui, gente, é constante na dieta de vocês. Então, não é que vocês... Não é dieta. Na reeducação alimentar. Você vai fazer com tudo que você tem dentro da sua casa. Mas sabendo dosar e sabendo fazer a mistura ideal. Tá bom, gente? Pode colocar também, gente, grão de bico aqui acrescentando os grãos. Pode colocar grãos germinados. Se vocês quiserem também, eu falo pra vocês sobre os grãos germinados. O que ele faz de bom pra vocês. O que vocês quiserem perguntar, vocês me perguntam, que eu tenho o maior prazer de falar pra vocês. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. E eu espero que vocês estejam gostando. E se gostou, gente, não esqueça de dar o joinha, se inscrever, tá bom? Pro YouTube entender que eu faço parte da plataforma, tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente.